Oi gente, essa semana a gente postou aqui no blog social um vídeo falando sobre os famosos que faleceram em 2023 vítima de câncer. Pois é, Carlos Marques ficou conhecido em todo o país por participar do Power Couple Brasil e também do reality show Os Gretens, ao lado da ex-esposa Gretchen. Pois é, era muito querido, muita gente o admirava, o considerava uma simpatia. Mas Jane Miranda, que é da família de Gretchen, revelou nas redes sociais que ele foi vítima aos 60 anos de idade de uma leucemia. A artista e Marques começaram a namorar logo após a saída da cantora da Fazenda 12. Eles ficaram casados durante 7 anos e se separaram em 2020. Pois é, o relacionamento acabou, mas eles tinham uma grande amizade um pelo outro. Que pena ver alguém partir assim. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social, tchau tchau.